Música 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 Palma no XJ Palma no XJ Calma Filha da puta Foi quase hein Vem cá, não seja malvado Seja bonzinho com a menina ali ó Filho 3 ou Filho 4? Filho 3 ou Filho 4? Filho 3 ou Filho 4? Também tem, mas Filho 4 Posso uma outro vlog Posso uma outro vlog É Olha lá, olha, olha Calma, calma, calma Olha, calma, fica irritado Vem cá, vem Relaxa aí, garoto Ela quer fazer uma selfie com você Seja sem vergonha Vai, é bonitinho, vai Vai, vai Assim, ó Oi Ah, não vai tirar foto agora Olha, olha, olha Qual é seu canal? Limã CTBA Semana, semana que vem acho que é corre Tem que editar um monte de coisa Olha, olha Com carinho Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Olha essa boca aí Você é sem vergonha Mostrando a língua então O meu branco branco Vai ficar com cara de mão Ah, ó, ó, ó Ai, mãe Ó Malvado Malvado você? Tem que estar um e um dos outros Claro, ó Hahahaha 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 Você está muito expressado, mano É, é, é Ah, está com um soninho também É Hahahaha Não, nem mesmo Eu estou com som Outra batata, mais calma! Olha! Olha! Cabeu uma cabeça dentro! Você é alcoólatra? Ele não é jovem! Agora manda a menininha chegar perto pra você ver! Fica todo taradinho! Ah, estou vendo uma mão saindo! Tá com dente? Tá com dente tão maravilhoso! Vocês tão com medo do bicho, cara! Bicho pra amar ninguém não! Ele tá de olho nisso aqui, ó! Essa porra é um bota! Olha aqui, ó! Olha aqui lá, bisbe! Fica atrás, cara! Lá a gente não tem medo de gente, ela tem medo de bicho! É verdade! A gente tem medo de gente, de bicho! Vai, vai, vai! Vai! Carma! A outra já tá com a menina aqui ainda? Isso! Eita! Você! Você é bonzinho! Você é muito bonzinho! O teu vizinho ali, ó! É um chato! Sabia que ele é chato? Ele morde? Ele é chato! Ele é chato! O outro lá não gosta de moleque não! Não gosta de moleque não! Ele fica mordendo! É! 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 Eu sei me morder, hein! É! Vai lá! Eu tinha uma foto com ela! É! É! Você não gosta de ver mulher? Então vai lá! Vai lá! Vai lá! Olha lá! Olha lá! Ela quer tirar uma foto com você! Ela quer tirar uma foto com você! Ela quer tirar uma foto com você! Ela quer ver? Eu estou com medo desse! Deixa eu ver se faz linda! Ela quer ver se faz linda! Ela quer que traga de jeito nenhum! Ela quer ver se faz linda! Ela quer ver se faz linda! Ela quer ver se faz linda! Você para! Brabeza Você é muito brabo Você é muito brabo Aí ó Aí ó Aí bonitão Aí foi Chega É nóis na bagunça Bonito Bonito Ô Bonito Ô Bonito Ô Bonito Bonitinho E você, você é brabo? Você tá melhor que o outro Vem cá Não quer saber de papo não Vem cá Bonito 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 Tá coçando a barbixa Bonito Dê barbixa Dê barbixa Ah Bonito Bonito Mostra o dentinho Ah Ah Para esse jata Bonito Ah 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 É nóis É que é nóis bicho Cavalo burro Qualquer coisa Cuidado Piazada Do dia Oi Piazada